A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos vocês conhecem o evangelho, foram discipulados Aqueles que vão comproindo o discipulado vão continuar fazendo o discipulado Porque o discipulado é aprender mais, conhecer mais E nós vamos estar sempre aprendendo mais do Jesus Nunca teremos o conhecimento de Deus como Ele é Até que nós nos encontremos com Ele Então a nossa vida é como Oséias disse no capítulo 6 Nós temos que conhecer e proceder a conhecer a Deus Nós temos que caminhar em direção a Deus Buscar a presença de Deus E buscar conhecê-lo como Ele verdadeiramente é E à medida que nós conhecemos a Deus Nós confiamos mais em Deus Amém? Vocês vão ser batizados hoje E eu quero deixar somente esta palavra Porque isso é um novo percurso da nossa história É uma nova caminhada diante de Cristo Vocês vão fazer parte agora da mesa do Senhor Vão fazer parte agora do corpo de Cristo que é a igreja Do qual Jesus é o cabeça E Jesus foi um dos maiores exemplos quanto ao batismo Sendo Ele o Filho de Deus Ele nos deixou o exemplo Antes de começarmos o nosso ministério Antes nós temos que passar pelas armas Temos que ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E o que eu escreviu do Evangelho de Mateus No capítulo número 3 Você que trouxe a Bíblia Por favor, abra Capítulo 3 do Evangelho 2 Escreveu Mateus Versículo 13 ao 17 Diz assim Por este tempo dirigiu-se Jesus para a Galiléia Para o Jordão A fim de que João o batizasse Ele, porém, o dissuadia dizendo Eu é que preciso ser batizado por ti E tu vens a mim Mas Jesus me respondeu Deixa por enquanto Porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então Ele a admitiu Batizado Jesus saiu logo da água E eis que lhe abriram os céus E vi o Espírito de Deus descendo como pombra Vindo sobre ele E eis que uma voz do céu dizia Esse é o meu Filho amado Em quem me compras Jesus antes de começar o ministério Dele Ele primeiro foi batizado por João E vocês estão no início de uma nova caminhada De novas experiências com Deus Lembra que a vida com Cristo é uma vida de renúncia Uma vida de abstinência Uma vida de deixar para trás o nosso eu E viver a vontade de Cristo A sua caminhada, querido Não será só vitória, só vitória Aparecerá lutas Porque a luta Ela vem antes da vitória Você será vitorioso, sim Mas quando você enfrentar lutas Confia no Senhor Jesus Quando você for tentado pelo inimigo Confia em Jesus Porque mais a frente você vai ver Que Jesus foi tentado por Satanás Durante 40 dias E Ele não se dobrou diante de Ele Então não se dobre diante das dificuldades que apareceram Não se dobre diante das situações que surgiram Confia no Senhor Jesus E todas as coisas vão cooperar para o bem Nós vamos estar entrando na água